Neste ano, os comerciantes e ambulantes de Guaxupé foram informados que na porta da SPAG 2017 não poderão realizar seus comércios e por isso eles cobram uma resposta dos órgãos responsáveis. A gente está tendo, pode-se dizer, uma perseguição, porque não estão querendo deixar a gente trabalhar nas nossas casas aqui com os produtos que a gente trabalha. Então a gente quer uma definição correta deles, uma coisa mais séria, para que a gente não fique só na esperança. A gente não poder trabalhar, eles podem ganhar o deles e a gente não pode ganhar o pouquinho da gente, que eu necessitava desse dinheirinho, não prejudicou só os barraqueiros, prejudicou eu também. Sou pobre, dependo, tenho um menino na cadeira de roda, eu dependo disso aí. Porque faz mais de 23 anos que eu coloco barraca aqui em frente e negócio de briga, essas coisas, não tem briga, minha barraca nunca saiu briga. E outra, isso aí briga na rua, não tem nada a ver, porque a área que a gente coloca a barraca é a área particular. A gente monta a barraca aqui todos os anos, nunca teve problema. É a mesma coisa que todo mundo está falando, briga só tem lá dentro, aqui na rua não tem briga. Diante do fato, a nossa equipe de reportagem foi buscar respostas para os comerciantes. O Tenente Pereira destaca que a função do Corpo de Bombeiros é proteger a população. Vislumbrando possíveis acidentes, possíveis ocorrências ali, por causa do número de pessoas que vai ter no evento Expo Agro, o bombeiro juntamente com a polícia, vislumbrou uma série de itens. E dentre eles, a parte do bombeiro foi com relação ao acúmulo de pessoas na entrada do parque da Expo Agro. E se tiver bares, se tiver vendas ali, então vai ter um acúmulo de pessoas ali onde dificultaria a passagem das viaturas. Se não tiver nenhum ponto nessa entrada, então facilitaria o movimento, o fluxo de viaturas. O Major Afrânio de Guaxupé também explicou o fato. Para a polícia militar, obter os comércios na porta do evento poderia ocasionar mais furtos naquele local. Isso tudo a gente fez como uma sugestão de medidas a serem adotadas para a Prefeitura Municipal. Não contra os ambulantes, porque na realidade não cabe à polícia militar o controle de um ambulante. Mas sim, cabe a nós adotar as medidas preventivas para que o evento transcorra da melhor forma possível e a gente não tenha determinados fatos desagradáveis como ocorreram no ano passado. A Prefeitura de Guaxupé vai acatar as recomendações da polícia militar e do corpo de bombeiros. E destaca que algumas medidas de segurança serão tomadas no local. Serão adotadas as providências para a contenção do local com o gradil. A Prefeitura vai colocar as seguranças e também disponibilizar a praça que é próxima lá para alocar os ambulantes, fazer uma área de alimentação com iluminação, banheiro químico e também a questão da segurança nesse local para receber o pessoal e também os ambulantes que lá serão alocados. A Prefeitura está adotando essas providências justamente com a questão de segurança sugerida ou recomendada pela polícia militar e também pelo corpo de bombeiros.